Música Avaliação, primeira avaliação que você faz dessa partida foi uma vitória importante, mas com um placar bem magrinho para o Náutico, não é? Acho que o placar foi importantíssimo, vencer um adversário que demonstrou um bom futebol durante o jogo, jogando fora de casa, com toda a logística de viagem que a gente sabe que dificulta, não tomando gol, mais um dos jogos que a gente não toma gol, funcionando um pouquinho mais equilibrado a nossa equipe, com maturidade, com equilíbrio, então eu enfatizo muito essa conquista desses três pontos. Viemos aqui para isso, viemos para levar três pontos, sabemos da importância que é não desgarrar dos dois de cima da tabela, e o que a gente se propôs a fazer, a gente fez bem feito. Acho que não foi um jogo brilhante, mas um jogo que nós criamos, nós poderíamos ter matado o jogo antes, antes do sofrimento final, mas mesmo assim no final do jogo a gente sofreu bem menos, sofremos menos pressão, tivemos mais equilibrados em campo, então saio daqui feliz com o resultado, mas feliz também com o comportamento, acho que estou satisfeito com o comportamento da nossa equipe, um pouco mais malandra, um pouco mais matreira nos momentos decisivos do jogo, e com isso fez com que a gente levasse os três pontos. Dado, você falando em comportamento, eu queria que você falasse sobre o Wagner, ele que vem vencendo aí a desconfiança inicial dessa torcida, da torcida ao vivo. Bom, eu já falei um pouquinho sobre o Wagner na acólativa passada, posso enfatizar mais uma vez a qualidade técnica dele primeiro, o nível de profissionalismo dele depois, um cara que desde quando chegou só trouxe coisas boas para o nosso vestiário, exerce uma liderança positiva absurda, só agregou coisas boas, foi inclusive injustiçado preconceituosamente antes mesmo de entrar em campo, com um julgamento externo absurdo, que eu nem entendi de onde veio. E é muito bom você ter no gol, uma equipe qualquer que seja, é muito bom você estar jogando com a tranquilidade, que olhando para trás, que sabe que não é qualquer bola que vai passar. Lógico que a gente espera depender o mínimo possível dele, mas é importante saber que caso a gente dependa dele, ele vai dar conta como está dando. Afogados já ficou para trás, agora é pensar adiante, pensar no clássico, tem pela frente o esporte. Dado, já pode pensar ou dá para contar com o Vitor Ferraz para essa partida de sábado, Dado? É, vamos, é preciso retornar, né? Vamos voltar a Recife, a gente já teve contato com o departamento médico, já tive as primeiras informações que foram animadoras, mas vamos esperar os sintomas diminuírem para ver a possibilidade de contar com ele no jogo. Também fazendo a avaliação dos jogadores que finalizaram o jogo aqui hoje. Espero não ter problemas clínicos depois, né? E tudo será resolvido lá, né? Com treinamento, com conversas, com tempo também para que a gente possa buscar a melhor formação para fazer um grande jogo. O Jael, Dado já sabe quando vai poder contar, porque a torcida já está cobrando. É, não, mas não está próximo, não. O Jael chegou faz uma semana, ele completou nove dias de treinamento desde a sua chegada. Conseguimos fazer 14 sessões, o que é muito grande, né? O volume de trabalho. A tendência agora é diminuir um pouco o volume de trabalho, aumentando a intensidade. Ele já está se esforçando bem, perdeu bem peso, percentual de gordura já na primeira semana. Mas ainda precisamos ter um pouco mais de cautela para não, não adianta nada antecipar as coisas e fazer o Jael jogar um jogo e depois ficar muitos jogos sem jogar. Então, é prepará-lo bem, porque a sequência é dura, difícil. Nesse mês de fevereiro, ela é bem difícil. No mês de março, vai vir jogos mais decisivos ainda, com fase final de estadual, fase final de Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então, vamos manter a tranquilidade, fazer o trabalho que fizemos com o Paulo Miranda, fazer algo similar, para que quando ele jogue, ele consiga performar e nos ajudar. Claro, a semana é sempre muito curta, né? Para o Náutico, que vem de sequências de jogos, eu queria que você falasse sobre essa semana ainda mais curta para enfrentar um esporte, um clássico pela frente. Dentro do nosso cotidiano, a gente meio que se acostumou, né? A gente tem pouquíssimos momentos de precisão nos trabalhos, nos treinamentos. Os treinamentos, eles têm ficado em segundo plano. Pela proximidade dos jogos, a atenção maior foi voltada apenas para a recuperação, em todos os aspectos. Criamos protocolos de recuperação, os jogadores têm feito de forma até elogiável todo o trabalho, eles se sacrificam muito pelo processo de recuperação, mas eles entendem que eles precisam... O próximo jogo já começou. Essa é a nossa linha de raciocínio. Todas as vezes que finalizamos um jogo, vamos para o vestiário, nós já iniciamos a preparação do próximo jogo com a recuperação e isso foi feito. Eu queria que você falasse sobre aquela dupla ali, aquele passe nojento do Caillon para o gol do Gabriel Santiago, que saiu todo feliz, claro. Primeiro gol dele com a camisa do Náutico e gol importantíssimo. É, são jogadores jovens, né? O Caillon já vem fazendo vários bons jogos, já fez o gol no jogo passado, hoje ele fez uma assistência. O Gabrielzinho é um garoto, taticamente para mim, excepcional. É um jogador que realiza uma função de meia diferente da grande maioria dos meias do Brasil, né? Infelizmente, os meias brasileiros, eles se acostumaram a voltar a bola lá embaixo, pegar a bola no pé do volante. Quase sempre são aqueles meias muito técnicos, muito qualificados, mas preguiçosos. Aqueles caras cadenciados, que correm pouco no jogo. E o Brasil se acostumou também a valorizar demais os caras e alimentamos muito essa ideia do meia clássico, do meia clássico. O Gabrielzinho não tem nada disso. Ele é um meia agudo, é um meia vertical, ele pega a bola, arranca, ele dribla, ele filtra, ele pisa na área, como foi hoje. E pode qualificar ainda mais as finalizações. A gente tenta fazer isso nos trabalhos, nos treinamentos, para que ele qualifique mais a última bola. Hoje ele foi feliz, finalizou, fez o gol, mas é um pouquinho da amostra que ele pode nos dar durante o ano inteiro.